Olá pessoal, Amanda do canal Pitada Terapêutica, hoje passando para dar aquela dica incrível, se você aí tem algum parente aí, um ente querido que está passando por uma raiva extrema pela medicina chinesa, olha a dica que vale ouro aí, ó, clica e clica, pela medicina chinesa, veio traduzido errado, né, todos esses, a gente traz aí os livros de fora, quando você traduz no mandarim, fala que a raiva, né, tem a ver com o elemento ali, com o fígado, tem sim, mas detalhe pessoal, quando o seu ente querido está com raiva é porque ele está muito, muito, muito estagnado, o sangue dele está ali travado dentro dos canais e colaterais das veias e artérias, ele se torna uma pessoa dodói, doentinha demais, então você tem que olhar esse ser humano com compaixão e começar a buscar um tratamento, ajuda aí de um terapeuta da medicina chinesa e da sua cidade, com urgência, a pessoa está extremamente estagnada e esse sangue estagnado nos colaterais ali nas veias e artérias, o que acontece pessoal, esses canais bloqueados, quando ele coloca para fora essa emoção aí da raiva extrema, dessa frustração extrema, tudo ao extremo, é porque ele está no limite, o corpo dele não, sabe, ele já chegou ali no patamar extremo ali dessa patologia, precisamos com urgência entrar em um tratamento com a fitoterapia, com a alimentação, o fígado, ele gosta da alimentação ácida, cor verde, olha aí, tem a cor, tem o elemento, é o elemento madeira, ele gosta de dar movimento na vida dele, então ele tem que passear, ele tem que curtir a natureza, tem que pisar na terra, tomar sol, comer toda a alimentação, perguntar, dá na terra? Descascar mais, desembalar menos, entendeu? Tem que fazer essa pessoa falar, se envolver ali com os familiares, colocar todo o sapo para fora, ela tem que, sabe, fazer o emocional dela fluir novamente e chorar, a lágrima é o fluido aí do, justamente desse canal do fígado, né, a lágrima é o fluido do fígado, então você libera esse canal, libera essa emoção, coisa que ia ficar ali, poderia se transformar em algo muito mais grave, denso ali na sua materialidade, na sua fisicalidade, um simples chorar ali, uma lacrimejar, já ajuda e muito. Percebeu que seu ente querido ou você mesmo está com uma raiva extrema, busque ajuda para agora, tá combinado? Dicas preciosas no Pitada Terapêutica, hein? Valeu, falou e tchau!